Gente, a Polícia Civil prende o maior receptador de carros roubados do Lins de Vasconcelos, curtindo o Praga em Ipanema, na zona sul da capital. Então você sabe como embala da notícia, foi até lá e vai trazer pra você todos os detalhes do que aconteceu. Por quê? O roubo de carros também financia a criminalidade dentro das favelas e mortes. Por isso você vai ver essa matéria agora aqui no SBT Rio, na tela. Policiais civis deram um bote em um dos maiores receptadores de carros do Estado nesta quarta-feira. Alex Sequeira Valbrun, o gordão, estava no lazer quando foi surpreendido pelos agentes na praia de Ipanema, na zona sul do Rio. No momento da prisão, ele estava acompanhado de uma mulher e não ofereceu resistência. O criminoso é apontado pela polícia como o maior receptador de carros aqui no complexo do Lins. Além disso, ele é o responsável por receber e financiar os roubos de veículos em vários pontos da cidade, principalmente nas zonas norte e oeste da capital fluminense. O bandido utilizava as comunidades do Lins como base. Os veículos eram encaminhados para as favelas após serem roubados. Este vídeo gravado por câmera de segurança de um estabelecimento mostra um assalto em dezembro do ano passado. Na imagem, é possível ver ladrões de carros em ação. Este outro vídeo flagrou mais um assalto no final de janeiro deste ano. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que em janeiro, cerca de 152 carros foram roubados, só na zona norte. Uma média de cinco roubos por dia. A polícia apreendeu diversas placas originais, que são arrancadas pelos ladrões, para dificultar a localização dos veículos e facilitar o transporte para outras comunidades. Com a prisão de vários ladrões e carros, a polícia chegou ao nome do receptador. Um trabalho de inteligência começou há quatro meses e levou à prisão do bandido. O criminoso foi levado para a delegacia de Todos os Santos, que também fica na zona norte. Ele vai responder pelo crime de associação criminosa e roubo. Um trabalho que, como o Jackson disse, começou há quatro meses. Um trabalho importante porque esse tipo de roubador de carros também é aquele que tira a vida das pessoas que estão nos seus veículos das principais vias aqui do estado do Rio de Janeiro, veículos esses que são levados para dentro da comunidade ou são desmontados. Lembra o que aconteceu com o carro do cantor Pérez, que já é em São Paulo? O veículo rapidamente é desmontado ou acaba sendo vendido por um valor mais barato ou para o cometimento de outros crimes. Então, para continuar falando sobre esse assunto, eu vou até a delegacia de Todos os Santos falar com ele. O homem em bala da notícia, Jackson Silva. Jackson, boa tarde para você. É uma prisão importante, Jackson, porque a gente que cobre polícia, e principalmente você que está todos os dias dentro das comunidades do Rio de Janeiro, a gente percebe que, quando você prende esses criminosos, são menos roubos de veículos das ruas, são pessoas que podem continuar vivendo porque esses criminosos sempre agem de forma violenta e tirando a vida de pessoas inocentes. Boa tarde para você, Jackson. Olá, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, Caio, a prisão dele foi muito importante, quebrou essa corrente dessa quadrilha. Agora, Caio, o porquê que ele levava os carros ali para o complexo do Lins? Se há traficantes na região? Certamente o tráfico também permitia, e a polícia investiga também essa participação conjunta com essa quadrilha, de roubar também e receptar esses carros. Vamos falar então com o delegado responsável, doutor Mário. Muito obrigado pela sua participação. Que prisão foi essa? Estava ali curtindo a praia normalmente, e não sabia que a polícia estava ali para dar o bote nele quando foi surpreendido. Uma boa tarde para o senhor mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a todo o público aí do SBT. Boa tarde, Caio. A gente já observa que alguém que está na praia 13 horas de uma quarta-feira é porque realmente não tem ocupação lícita. Então, é um trabalho muito importante. Vou destacar até aqui uma fala do Caio. Não é simplesmente o impacto patrimonial. Ah, roubaram o meu carro. É todo o trauma. É todo o psicológico abalado dessas vítimas. É toda a possibilidade de lesões corporais e mortes. Então, quando você atua para retirar da atividade esse elemento, um elemento, um criminoso que atua, que labora dessa forma, existe uma série de outras decorrências que são muito importantes, muito além da própria prisão e da importância jurídica, do significado jurídico da conduta. Ah, é o roubo. Sim, mas não é somente o roubo. Não é simplesmente a redução patrimonial. É a covardia que é praticada com essas vítimas no momento dessas ações. É a possibilidade de essas pessoas perderem as vidas, de terem os seus familiares, de terem a si mesmas agredidas por esses criminosos. Então, a retirada da prisão desse elemento, de Alex, ela é muito importante, também porque afasta uma referência. Eles perdem uma referência. Porque o que estava acontecendo? Alex é o elemento responsável por contratar o roubo desses veículos. Então, por que o roubador é motivado? Motivado pelo fato de que ele vai fazer um dinheiro fácil, roubando aquilo, aquele veículo, e entregando para essa pessoa que vai lhe retribuir pecuniariamente. Então, retirar esse elemento de atividade é retirar a referência dos próprios roubadores. E isso, com certeza, é francamente tendente a uma redução, uma redução significativa do número de ocorrência desses delitos. Doutor Mário, está à sua disposição, Caio. Doutor Mário, boa tarde para o senhor. Obrigado pela participação com a gente aqui no SBT Rio. Eu acho que a sua fala foi muito importante. No momento que a gente sabe que essas quadrilhas especializadas em roubos de carros aqui no Rio de Janeiro, elas têm uma atuação muito vasta. Porque não é só roubar o carro para fazer um corre ali ou fazer uma arrastão. A gente sabe que tem quadrilhas que levam veículos para locais para serem desmontados e essas peças terem vendidas aí no comércio informal criminoso. A gente sabe que esses carros, às vezes, são utilizados para cometer outros crimes aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que, às vezes, esses bandidos, doutor, para roubar o carro, tiram a vida de famílias inocentes. Ou de pais, ou de mães, ou de filhos. Pessoas que estão no dia a dia aí nas ruas. Por mais que a gente saiba que existe aí a questão do patrulhamento extensivo da polícia militar, só que a gente não consegue cobrir todo o estado do Rio de Janeiro. São 92 municípios. E aqui na capital, principalmente, o número de comunidades é muito grande. Então, essa prisão acaba sendo importante também para tentar frear, doutor, a ação desse tipo de organização criminosa. Não é isso? Perfeito. Nós já percebemos que alguns números, muito provavelmente, em decorrência das ações que têm sido implementadas pela polícia civil, pela polícia militar, eles já apresentam sinais de melhora, viéses de melhora. E com a retirada dessa referência, a retirada desse criminoso, da atividade, nós vamos certamente experimentar, daqui a pouco, uma redução ainda mais significativa. E é fundamental aqui destacar a importância da junção de forças, que foi em decorrência disso que nós conseguimos chegar a esse resultado, a criação de um grupo de trabalho voltado para a ocorrência criminal como um todo. E não apenas na área da Delegacia A, da Delegacia B, porque nós percebemos que essas ações criminosas, elas impactam em várias áreas. Ao mesmo tempo, esses criminosos atuam em várias áreas. Não existe um crime que seja praticado apenas no bairro A ou no bairro B. Por exemplo, nós temos elementos para afirmar que a ação desse criminoso, a ação dos roubadores capitaneados por esse criminoso, impactavam e impactam de maneira muito significativa a região da Grande Jacarepaguá, a região do Grande Mére, a região da Grande Tijuca e de outras áreas também da região metropolitana aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, daí é ser fundamental destacar a relevância desse tipo de trabalho, dessa força-tarefa, desse grupo de trabalho que foi determinado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro através do Departamento Geral de Polícia da capital. E as investigações, elas certamente continuam porque nós precisamos saber diversos outros aspectos que são as destinações desses veículos, a identificação cabal de todos os participantes da cadeia criminosa. Então, os trabalhos continuam, a força-tarefa segue firme, segue montada nesse objetivo e, com certeza, num espaço muito curto de tempo, a sociedade vai estar recebendo as respostas desse trabalho que apenas começou, que apenas começou, que apenas tem o seu primeiro momento de visibilidade na prisão, na retirada das ruas desse criminoso, desse criminoso importante, desse criminoso perigoso ao cunhado de gordão. Dr. Mário Jackson, deixa eu trazer aqui para o bate-papo com a gente o Carregosa. Acho que o Carregosa foi uma ação cirúrgica, nenhum tiro foi disparado, isso é muito importante e a investigação, quando prende um criminoso como esse, a gente percebe que pode diminuir os índices de roubos a veículos nas principais vias do Rio de Janeiro. Sim, sempre, sempre, já de cara, sempre tem um impacto imediato nessa redução. E é muito importante, assim, a área até do Dr. Mário é uma área muito complexa, que pega o Complexo do Nis. O Complexo do Nis é um local tradicionalmente de ladrão, de roubador, e que impacta diretamente na mancha de crimes, de roubo de rua, da região de toda Grande Tijuca, para assim dizer, até realmente Jacarepaguá, Barra da Tijuca, por conta da Graju de Jacarepaguá. E tanto é que o que acontece, historicamente, o próprio tráfico de drogas lá não tem uma força na venda de drogas muito forte, assim, com um faturamento comparado com outras localidades. então o criminoso que está vinculado à facção criminosa, ele, na verdade, ele fica ali fazendo um tempo, entre aspas, vendendo droga, na verdade, para ter autorização para poder sair e praticar roubos. Ali dentro da área, quando você pega um receptador desse, primeiro, o receptador desse tipo de situação é difícil para cacete de prender. Primeiro, porque eles não saem da favela, da área dominada pelo crime organizado, e eles são extremamente protegidos nessa localidade, porque o cara tem uma expertise que poucos fazem, que é justamente dar cabo nos veículos, não é algo tão fácil. Então, normalmente, eles ficam, eles têm uma certa blindagem dentro da comunidade. Então, essa prisão, principalmente como foi feita, uma prisão que merece todos os parabéns, porque não é fácil chegar, ter uma investigação para conseguir dar um tiro certeiro desse, de pegar ele na praia dando mole, assim, que é sem risco, né, de pegar em outra localidade, como é a localidade que ele atua, que seria realmente uma operação gigantesca para conseguir capturar ele. Então, parabéns para a equipe do doutor Mário, para o doutor Mário, porque realmente é, prender receptador é importante, esses receptadores são difíceis e abertos de serem presos. E eu sempre falo que o repórter Jackson Silva é um repórter extremamente experiente, quase 20 anos de profissão, ele está sempre dentro das comunidades aí, fazendo operação policial. E Jackson, sabe o que chama atenção? Você sempre fala, o que mais você percebe também é a quantidade de carros roubados, encontrados dentro de muitas comunidades aqui no Rio de Janeiro. Chapadão, São Gonçalo, isso acontece muito. E essa prisão, não é isso, Jackson? É extremamente importante. Exatamente isso, Caio, você falou de comunidades controladas por quem? Pelo Comando Vermelho. Logicamente, traficantes dão apoio também a esses receptadores, mas tem um ganha-ganha. Eu te dou a arma, você rouba, traz para mim, mas tem algo em troca. Então, o delegado também investiga a participação diretamente. Pode ser que tenha uma troca entre eles, ou então faz parte do próprio processo de traficantes também já estarem roubando, para facilitar o esquema também. Seria mais uma fonte de renda desses traficantes, não é isso, doutor? Sim. É uma conclusão lógica até que se chega que alguém não vai conseguir atuar da maneira como Alex atuava no Complexo do Lins sem estar associado ou sem ter a autorização do grupo criminoso que em tese comanda as atividades ilícitas naquela localidade. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. E isso se reforça porque nós temos as informações, nós temos conhecimento de que esse grupo era responsável também, não só por contratar o roubo do veículo, a subtração violenta do veículo, como também de armar esses elementos. Eles conseguiam essas armas utilizadas nas ações criminosas, nas ações violentas, conseguiam essas armas dos próprios aliciadores, ou seja, é bastante certo, é bastante óbvio, é uma conclusão óbvia que se chega que a participação do tráfico de drogas, da dita facção criminosa que comandaria aquela localidade, ela é determinante, sim, para a realização de todos esses delitos. Sabe, doutor, que esses carros roubados, quando eles são vendidos ou peças vendidas nesse mercado informal criminoso, esse dinheiro fomenta a compra, por exemplo, de mais entorpecentes, a compra de armamento, esse dinheiro, esse carro pode servir de moeda de troca para que armamentos possam ir para dentro da comunidade, ou esses carros serem utilizados aí para roubos de banco e quadrilhas organizadas que vêm aqui para o Rio de Janeiro e tudo mais. Por isso, doutor Mauro, a ação de vocês foi muito cirúrgica e importante. Não é isso, doutor Mauro e Jackson Silva? Porque a gente tira das ruas um desses roubadores que com certeza quase todos os dias faz vítimas do Rio. Exatamente. Até por isso foi decidido que nesse primeiro momento do trabalho dessa força-tarefa, dessa reunião, dessa conjugação de forças, de esforços, de diversas unidades capitaneadas pelo DGPC, a partir do momento em que nós conseguimos reunir o volume suficiente, o instrumental probatório suficiente para responsabilizar esse elemento que é o grande líder, que é o grande fomentador dessas práticas criminosas, nós entendemos que seria muito importante imediatamente retirá-lo de atividade nesse momento, porque retirar esse elemento de atividade representa uma redução, uma possibilidade muito grande de reduzir o número dessas vítimas, de muitas pessoas que são mortas, são baleadas, recentemente nós tivemos o caso de um dentista que foi baleado mesmo sem ter reagido, mesmo sem ter criado qualquer dificuldade para aqueles roubadores, mas ele poderia ter morrido, foi baleado, foi internado em estado grave, assim permaneceu, e assim como esse caso, diversos outros. Então por isso houve essa decisão de que nesse primeiro momento, a partir do momento em que foi reunido um instrumental probatório suficiente para isso, nós nos voltássemos para a captura desse elemento, para a captura desse criminoso, porque certamente isso tira o referencial dos roubadores, dos roubadores diretos, e é francamente tendente da mesma forma a trabalhar pela redução desses números, pela redução do número de vítimas atingidas por essas ações criminosas. Moracai, só complementando o que o doutor tinha falado antes de você entrar com o Fabiano, ele falou sobre a investigação contra traficantes, que também há possibilidade de traficantes estarem empenhados e também roubar carros e também receptar. Essa também é uma investigação contra o grupo que atua ali no complexo do LIS. Sem dúvida nenhuma, como é um trabalho que não para, que não foi encerrado com a prisão de Alex, certamente essa é uma das muitas linhas de investigação que estão sendo trabalhadas por toda a força-tarefa, porque não é dúvida qualquer, repito, que ninguém estaria trabalhando por livre deliberação, sem autorização, sem participação, sem associação com as ditas lideranças do crime daquela localidade. Então, certamente, essa é uma das linhas, das muitas linhas de investigação que estão sendo trabalhadas pela força-tarefa. Doutor Mauro e Jackson Silva, obrigado pela participação de vocês aqui no SBT Rio, o meu grande amigo aqui, JP Vergueiro, mandando abraço para vocês aí, do pessoal da delegacia, doutor, falando parabéns pela ação que vocês fizeram, que com certeza a gente tira das ruas roubadores que matam vítimas e automaticamente, às vezes, ficam indo para a praia para poder curtir. Acabou com a praia dele, acabou sim. Oi, Jackson Silva, olha só, pai Maurício vai dar um ataque comigo aqui. Fala, Jackson. Doutor Mauro, rapidinho, rapidinho. Doutor Mauro tem um recado para o Carregosa, rapidinho. Pode falar, doutor, por gentileza. Carregosa, querido, eu sou seu fã, eu assisto o telejornal SBT Rio, fundamentalmente para observar, para aprender com as suas observações, com as suas colocações. Um grande abraço para você. Que isso, eu que sou fã, eu já não entrei ontem, mas você é referência na polícia, então, a gente, obviamente, referência, e justamente de uma área que a minha central que eu trabalho abarca. Então, mandar um abraço para o doutor Mário, queridíssimo, cheio de história na polícia, um daqueles delegados realmente, já que tem a marca na polícia, que quando você entra, você já tem como referência, agora que vai entrar finalmente uma nova turma, dez anos depois, já vai ter também o doutor Mário como referência dentro da polícia, dentro dos delegados. Parabéns, doutor, está na mesma pareta de cor com a gente, a gente está um escândalo com essa roupa aqui, no SBT Rio. Parabéns, doutor Mário, para toda a sua equipe aí, parabéns pela ação de vocês e tem que estar na rua, tem que prender essa bandidagem mesmo, meio-dia e 22.